Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo olhou aqui de novo e hoje eu vou trazer perfumes docinhos perfeitos para o verão. Porque quem ama um docinho, gente, quer um docinho por perto sempre, né? Tem docinhos que não dá pra gente usar um calor de jeito nenhum que sufoca, né? Tem doce que não dá realmente, tem que encostar aí um pouquinho, né? Porque senão fica difícil. Tem docinho que realmente é complicado. Mas eu trouxe sensacional aqui alguns docinhos que são docinhos que dá pra você usar num calor, numa boa, né? Alguns você pode até exagerar nas borrifadas, outros não, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, são perfumes, sim, maravilhosos, assim, docinhos. Se você não abre mão de um docinho, né? Você pode usar um desses aqui que você tiver e ser feliz com o seu doce. Sai por aí, né? Chamando as abelhas, as formigas, tá bom, gente? Vamos começar aqui, ah, por esse aqui. O Tonka da Granada, já dei uma boa ousada nele, gente. Gente, esse Tonka, ele é um perfume muito, muito gostoso. Muito versátil, sabe? Ele é um perfume compartilhável, sabe? Ele é docinho, gente, um docinho que dá pra usar no verão. Ele é um docinho, ele tem um fundo de amadeirado, mas ele é docinho. Ele tem baunilho, ele tem fava tonka, ele tem âmbar. Então, assim, é docinho, sim, gente. Bem docinho, assim, docinho com fundo amadeirado. Ele não é um doce gourmand, aquele doce que a gente tá acostumado, assim. E o doce dele fica de fundo, assim. Aquele docinho agradável, aquele docinho que não incomoda. Aquele docinho que você sente a doçura, assim, a doçura leve. Aquela coisa bem agradável, nada de sobremesa, de gourmand. E tem um fundo amadeirado bem gostoso. Então, assim, fica aquele mesclado. Você sente o docinho nele, bem sutil. E o doce, na verdade, na saída, você sente ele mais doce, tá? A fava tonka se destaca bem na saída. Tem aquele cheirinho de coco que não me incomoda, sabe? Geralmente, as fragrâncias de coco acabam enjoando com o tempo. Só que aqui no tonka, o coco, ele não fica, assim, tão presente. Ele tá aqui, você sente o coco. Mas não é aquela coisa, assim, gritante, tá? Tipo o Be My Self do Boticário, não. É uma fragrância bem equilibrada. Depois ele evolui, ele fica um doce sutil, bem sutil. Mas ele é docinho, sim. Ele tem um doce gostoso. E, assim, super compartilhável. E dá pra você usar no verão, no calor, perfeitamente. Aquele perfume que não vai desandar, não vai incomodar ninguém por ser doce, tá? Como eu falei, o doce dele é um doce bem, bem sutil. No começo ele é mais doce. Você sente mais a fava tonka, a baunilha. Mas depois ele fica mais confortável. Fica um fundo mais amadeirado. Mas um docinho sutil, tá bom? O outro também da Granado. Eu também sinto uma doçura nele. É o Amba. Que também, gente, é um doce bem sutil. Bem agradável. Aquele doce que não incomoda. Ele já não é tão doce. A saída não é tão doce, assim. Como o tonka. Mas ele tem um docinho. Ele é bem agradável. Bem fresco. Né? Ai, gente. Ele é muito, muito, muito gostoso. Assim, quem... Se você tá esperando, assim, doce, jujú, babalinha, gourmand, não, não. Você não vai achar. Mas você vai achar um docinho sutil, discreto, né? Confortável, fresco, no Amba. Muito, muito, muito gostoso, gente. Uma delícia, assim. Esses perfumes da Granado, com certeza, serão os meus perfumes agora da época quente, né? Eu vou botar pra jogo e vou usar bastante. Já tô separando. Já separei algumas bombinhas. Já botei lá no fundo. Porque agora é a vez dos perfumes mais agradáveis, né? Mais frescos, na verdade. Outro aqui, que também fica bem no verão, tá? No dia quente. Já saí com ele no dia quente. É o Egeo Vanilla Vibe, gente. Ele é doce. É. Mas é um doce. Na saída, ele fica, assim, mais doce, sabe? Bem doce. Depois, ele fica mais tranquilo, mais equilibrado. Não fica, assim, aquela coisa doce, 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 doce. Mas ele é doce, sim. Ele fica sempre doce, mas não doce, muito doce, tá? Ele é bem docinho. Muito doce na saída, assim. Mas é uma fragrância bem agradável. Que dá pra você usar no verão, no dia quente. Se você não abre mão de um perfume doce, com certeza você vai gostar, tá bom? Outro perfume doce, gente. Aqui é uma colônia, né? Que é docinha e dá pra você, é bem fresco, assim. É o Kumaru, né? Kumaru da Natura, da linha Ecos. É Ecos. O Kumaru, essa linha é Ecos. Esse Kumaru, gente, ele é bem agradável. É uma pena que ele saiu de linha, né? Naquela versão maior. Mas ele é um doce bem agradável, bem confortável. Pena que a embalagem veio bem pequenininha. Não sei quanto é o certo essa embalagem. Eu vou olhar e vou colocar aí na tela. Ele veio agora nos pedidos dos kits de Natal. E aí eu peguei ele, veio ele e veio o Kumaru e o meu breu branco, né? E ele, assim, gente, é bem agradável, bem leve. Bem, assim, bem pós-banho, sabe? Você quer tomar banho na padarinha e aí, assim, pertinho, ficar em casa com um cheirinho agradável, esse dia quente, esse daqui é perfeito com o Ecos Kumaru. Delícia. Hum, muito bom. Outro docinho também, que dá pra você usar no verão tranquilamente, é esse aqui. O Glamour Just Shiny. Ele é bem agradável, gente. Esse perfume é uma delícia, gente. Eu acho ele, eu acho ele tem uma pegada do Olympia, sem nota de sal e mais, mais aberto, sabe? Eu acho ele é uma Olympia mais aberta, mais confortável, é mais fácil de usar. E você pode usar no dia quente tranquilamente, no dia de calor. Porque ele é um perfume que ele não, ele não, não é invasivo, sabe? É um perfume que as pessoas que chegam perto de você vai sentir o perfume, mas ele não é invasivo, tá, gente? Eu, assim, eu tinha muito pesar por esse perfume por causa da fixação e da projeção. Mas ele, é, tem uma projeção, assim, mediana. A fixação agora que ele tá fixando mais, eu acho que ele tem, já tem dois anos na coleção. Então ele tá fixando mais. Mas, assim, é um perfume que não incomoda de jeito nenhum, né? Eu uso, e olha aqui, eu sofro com rinite alérgica, né, gente? Então tem perfume que não dá pra usar no verão de jeito nenhum. Tá, e, é, por último, por último não, tem outro ali. Dois que dá pra usar no verão, só que nesse caso eu aconselho você usar à noite, né? São esses últimos aqui. O Una Blush, o Una Blush, gente, ele dá pra você usar no verão, sim, à noite, tá? Ele é muito doce. Eu já usei ele no verão durante o dia. Passar a sombra, gente, vou pôr o céu passando aqui. É, eu já usei ele durante o dia e, assim, não me incomodou. Mas, assim, eu não acho que ele combina muito com o dia, não, tá, gente? Só se for um dia de calor, assim, um dia mais ameno, tá? Mas, à noite, assim, no verão, tranquilamente você pode usar ele. Eu uso à noite, assim, quando eu vou sair, ele já tá acabando, gente, já tá aqui o meu, ó. Ainda bem que eu tenho um backup, né, já tá acabando. Então, assim, eu dei uma parada de usar, gente, porque eu já percebi que eu sou uma pessoa que... Dificilmente eu terei o meu perfume da vida, assim, a minha assinatura, assim, um só. Porque quando eu começo a usar um perfume demais, eu acabo enjoando do perfume. E eu dei uma enjoada dele, parei de usar. Esses dias eu usei, tem umas duas semanas eu usei à noite. Então, eu dei uma paradinha pra não enjoar do perfume, tá? Mas ele é muito bom e, à noite, ele fica perfeito. No inverno, não, você pode usar ele durante o dia. No dia ameno também, até um dia de calor, assim, durante o dia. Se você não exagerar nas borrifadas, ele também não fica ruim, não, tá? Um outro também, um docinho que dá pra usar, a que eu aconselho a usar à noite. Não que ele não dê pra usar durante o dia. Ele dá pra usar durante o dia. É o Essencial Supreme. Dá pra usar durante o dia, mas eu acho ele um perfume... Mas com cara, assim, de noite, de noturno. Ele é um perfume sensual. Então, eu acho um perfume com uma pegada, assim, mais noturna. Na minha opinião, tá, gente? Mas se você quiser usar ele durante o dia, não impede, não. Tanto que você não exagere também. Mas eu acho ele bem... Bem noturno, assim. Bem sensual. Bem marcante. Aquele dia que você quer arrasar. Quer usar um perfume, assim, super sensual. Pode ir de Essencial Supreme. É um doce marcante, maravilhoso. Ai, gente. Tem uma pegada, assim, bastante sensual. Esse perfume é muito bom. É... Eu ainda vou comparar ele com a versão nova. Né? Ver o que mudou, se mudou alguma coisa. O pessoal quer dizer que tá mais fraco. Mas eu vou testar pra ver e trago pra vocês, tá bom? Então é isso, meu povo. Esses são os perfumes docinhos que dá pra gente usar nos dias quentes, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.